A Associação dos Vereadores do Alto Sertão Paraibano, a VASP, promoveu uma série de palestras na Câmara Municipal de Cajazeiras, na manhã desta sexta-feira, para esclarecer dúvidas dos possíveis candidatos a vereador nas próximas eleições com relação à legislação eleitoral, direito eleitoral e regras para o pleito. Segundo explicou o vereador Marcos Barros, do PSB, presidente da VASP, a mini-reforma política que aconteceu em 2015 foi o principal motivo para a realização das palestras, supondo que alguns postulantes a candidaturas ainda têm dúvidas sobre as novas regras eleitorais. Nós estamos promovendo essa palestra hoje, especificamente para todos aqueles que vão concorrer a um mandato eletivo nas eleições de 2016, basicamente os candidatos a vereadores, mas é estendido também para os suplentes, aqueles que querem emprestar seu nome para as eleições de 2016, para tirar algumas dúvidas, porque houve uma mini-reforma e essa mini-reforma trouxe algumas modificações do processo eleitoral, necessitando de que os colegas que vão se candidatar a vereador possam estar devidamente informados dessas mudanças. Por essa razão, nós estamos promovendo esse encontro, inclusive com a participação de toda a região polarizada por Cajazeiras. Marcos Barros, qual a avaliação do vereador Marcos dessa mini-reforma eleitoral, já que não atendeu também o grande anseio de outras grandes mudanças no período eleitoral? Qual a sua avaliação dessa mini-reforma? Na verdade, nós aguardávamos que fosse uma reforma ampla, mas de qualquer forma teve alguns avanços. Por exemplo, a questão da redução do tempo do período de campanha, que agora só são 45 dias, a questão do financiamento de campanha, que tirou as empresas privadas de fazer financiamento a só pessoa física. Então, na verdade, trouxe pequenos avanços, mas esperamos que quando o Congresso realmente fizer uma grande reforma, a população e também a classe política possa se beneficiar com essa reforma. O advogado Jonas Braulio e o professor de Direito Eleitoral Neuri Bertson Leite foram os palestrantes do evento. Eles avaliaram como positivo o encontro. A avaliação que a gente faz é que um diálogo como esse é relevante antes do pleito, especialmente depois da mini-reforma eleitoral que aconteceu no ano passado, para que a gente garanta lisura, que todos os interessados e a sociedade em geral estejam cientes das normas que vão disciplinar as eleições e que, com isso, a gente garanta que o certame aconteça de forma ígida, com respeito à legalidade e, acima de tudo, com respeito à juridicidade. Temos aí, como o Jonas Braulio já mencionou, várias alterações na legislação eleitoral que foram realizadas com a mini-reforma de 2015. E é importante que não só aqueles que pretendam pleitear cargos eletivos nessas eleições de 2006, mas a população em geral que foi convocada para esse evento, que tome conhecimento do que é que foi alterado, quais os objetivos dessas alterações, tendo em vista sempre o interesse público. Então, vamos lá, vamos lá.